Eu quero conversar sobre o meu futuro. Todo mundo tem um projeto de vida. Eu não duvido. Cada um tem um sonho. Quando eu crescer, eu quero ser o camisa 10 da seleção brasileira e jogar numa Copa do Mundo. E a escola é o começo de tudo. Pra mim não tem nada mais divertido do que ir pra aula. Então, tá, né? Nesta quinta, após o Roda a Roda Jequiti... Tanta combinado. Carrocel.